Super Vitron, o mega xodosão do Pará Me dá um selinho na minha boca Não pensa que vai dar namoro Fica me filmando desse jeito Posso te hipnotizar Selinho na boca, lalalalalala Intimidade doida, lalalalalala Selinho na boca, lalalalalala Não posso ficar sem Selinho na boca, lalalalalala Intimidade doida, lalalalalala Selinho na boca, lalalalalala Não posso ficar sem Banda N5, uma pancada de sucesso Vem por ti, eu sou que eu vou cantar N5 Vem por ti, eu sou que eu vou cantar N5 Tá me levando a loucura, me deixando na fissura Ela deve tá querendo provocar Mexe comigo, me matando de desejo Ela sabe que um selinho pode me instigar Me dá um selinho na minha boca Não pensa que vai dar namoro Fica me filmando desse jeito Posso te hipnotizar Selinho na boca, lalalalalala Intimidade doida, lalalalalala Selinho na boca, lalalalalala Não posso ficar sem Selinho na boca, lalalalalala Selinho na boca, lalalalalala Não posso ficar sem Não posso ficar sem Não posso ficar sem